Bom, o que aconteceu aqui, nós estamos no Cany Wind Spirit e eu tenho o maior prazer em trabalhar aqui dentro, que é uma das raças que eu mais me identifico por ter dois desses cães que saíram daqui, a Scully e o Amu. E a cada seis meses, sete meses, nós fazemos um evento aqui, onde trazemos alguns donos, tutores, pais ou mães de cães, que tem o Wind Spirit, pastores australianos, para que eles passem por um processo de educação. Hoje eu digo que a educação vem muito mais para facilitar a vida dos donos e trazer um bem-estar para os cães, e não aquele processo de, ai meu Deus, que chatice treinar o cachorro. A gente está vindo aqui trabalhar e trazer a melhor qualidade de vida para os cães. Nós trabalhamos hoje aqui com seis cães, quatro cães com os seus donos, tutores, e dois cães eu tive a oportunidade de trabalhá-los sozinhos. Primeiro a gente começou com o bus, um problema de puxar no passeio, um problema de excesso de apego, e ele tem uma excitação, uma euforia, que a gente, muitas vezes as pessoas chamam de ansiedade, mas na verdade é uma euforia, porque a ansiedade está ligada muito ao medo e a euforia a uma felicidade. Ele fica muito feliz ao ir para se ar, então ele pega a guia, ele morde a guia, e a gente fez alguns ajustes. Um deles foi mostrar para esse cão que ele pode continuar fazendo essa brincadeira, mas não utilizando a guia, e sim utilizando um material, um brinquedo, um mordente. Esse foi o primeiro caso, e a gente também trabalhou outras coisas ali. No segundo caso era um cachorro, uma cachorra que puxava muito no passeio. Então o que a gente fez? Colocamos uma guia longa para entender se essa cachorra tem foco no dono ou não tem foco, e ela não tinha foco. Começamos a fazer um treino super simples para o cão, para que quando ele se distanciasse, ele tivesse que voltar e ele ser recompensado toda vez que ele voltava. Em poucos movimentos tudo começou a acontecer. Além disso, a gente também trabalhou com que esse cão tivesse um pouco mais de controle na hora de encontrar com outros cães, ou de se aproximar a outros cães. No terceiro caso, que é o caso da Naná, essa cachorrinha marronzinha, muito parecida com a Scully, um pouquinho menor, ela é muito eufórica também. Eu gosto de falar que às vezes as pessoas passam do ponto do processo de socialização, e talvez esse tenha sido o caso da Naná. Ela foi tão socializada que ela quer muito aquela brincadeira, e ela não entende a hora de começar e a hora de parar. Inicialmente, a dona avisou e falou para a gente, já treinei, já fiz, ela já sabe algumas coisas. Então a gente passa para o segundo ponto, para o segundo momento. É o momento de generalização. Foi quando eu trouxe a Scully para a brincadeira, e a gente começou a aproximar e marcar bons comportamentos da Naná. O que eram bons comportamentos? Quando ela se comportava adequadamente, a gente recompensava ela. Então ela via a Scully, ela não tinha uma reação eufórica, por ela não ter essa reação eufórica, ela voltava na sua dona, e a dona recompensava. Assim a gente vai aumentando essa visualização, aumentando essa aproximação e recompensando cada vez mais. O nosso último caso já é um pouco mais difícil de se lidar, um início de reatividade. E, falado pela Renata, a dona da cachorra, que isso muito provavelmente tenha começado e tenha acontecido dentro de uma creche. Muito provavelmente essa cachorra estava lá tranquila, o cachorro foi lá e encheu o saco dela, e ela teve um processo reativo. Com o seu dono, o marido da Renata, ela não exerce esse comportamento, e sozinha ela também não tem esse comportamento. Como vocês vão ver nas imagens, nesse momento exato agora, ela está sozinha. E eu aproximo com a Scully, eu aproximo com os outros dois cães, com o James e com a Hope, e ela não tem nenhum tipo de comportamento agressivo. O que acaba acontecendo é quando a gente introduz, quando a gente coloca a Renata para guiar, a Renata para fazer esse passeio, e aí ela abre a reatividade. Então, sim, a reatividade está ligada ao dono, ao tutor, e ao comportamento do cão, que em algum momento foi recompensado por isso. Ou um colo, ou um afago, ou até mesmo uma bronca inadequada, que foi entendida como atenção. Então, esse foi um pouquinho do que nós trabalhamos aqui com esses cães. e se eu fosse você, eu ficava super atento, porque em breve, isso vai acontecer de novo. E não só para os austrálias, para outros cães, para você que está me assistindo, para você que quer viver isso, que quer participar disso, em muito breve, eu vou ter o maior prazer em poder ajudar você e o seu cachorro no processo de educação. E aí E aí